Fala galera, mais uma edição do canal RPF e hoje vamos falar sobre um treino como o saco de pancada. Um treino que você pode estar fazendo na sua casa ou na sua academia, sem o auxílio de ninguém, onde você pode estar treinando sozinho. Então, a gente vai tratar exclusivamente sobre golpes curvos, os golpes curtos na curta distância. Então, eu vou ficar aqui com o meu adversário na guarda alta, protegendo o meu rosto e trabalhando aqui com os cotovelos, protegendo a minha linha de cintura, as costelas. Porque é um local muito alvejado quando a gente se trata de trocação de curta distância. Então, eu vou trabalhar aqui golpeando e já voltando para o lugar. Eu vou trabalhar muito essa voltação de tronco para poder potencializar meus golpes e para poder amenizar os golpes que eu absorvo do meu adversário. Vou imaginar, como naquele vídeo onde falamos sobre trocação de curta distância, confere o link aí, que meu adversário está me desferindo alguns golpes na linha de cintura. Quando ele desfere um golpe na linha de cintura, eu vou sempre responder aquele mesmo lado. Então, eu estou trabalhando aqui com um saco, que ele é um pouco mais curto. Na verdade, esse saco que eu levantei ele é um pouco mais para cima, para que eu possa ter esse encaixe aqui para os rookies. Onde eu consigo trabalhar de forma mais confortável os golpes da linha de cintura, para não machucar meu pulso batendo no saco reto. Então, eu estou com essa parte mais redonda, bem na minha linha de cintura, onde eu posso trabalhar os rookies de maneira mais confortável. Então, eu estou aqui trabalhando. Os golpes que a gente já falou, sobre o double shot, 12 golpes com o exatão, tudo que já foi falado aqui no canal. Mas, trabalhando com o saco de pancada um pouco mais alto, hoje eu posso trabalhar com uma boa anatomia no encaixe aqui do saco de pancada. Mas, uma dica muito importante é não bater o saco de pancada sem luvas, para não machucar o seu pulso. As luvas são interessantes, luva de uma alta densidade, luva de onça grande, é muito bom para se praticar o saco de pancada. Ainda mais quando são sacos bem densos, pesados. Beleza, galera? Espero que vocês gostem. Continuem acompanhando o nosso canal. Por hoje é só e até a próxima.